O laboratório de ótica de raio-x de instrumentação foi fundado em 1969, portanto, esse ano nós estamos comemorando 50 anos de atividades ininterruptas. Ele foi fundado pelo professor César Cusatz. Ele começou trabalhando com instrumentação, com ótica de raio-x e hoje nós estamos trabalhando com outro adendo, que é ciências materiais, com estudo de materiais de forma geral. Hoje trabalhamos aqui com três professores, o professor Ginter Kellerman, o professor César Cusatz e eu. Trabalhamos com equipamentos que nós mesmos construímos em anos anteriores, na época que a importação era proibida. E depois, com o decorrer do tempo, fomos adquirindo, através de financiamento da FINEP e do CNPq, recursos para a aquisição de equipamentos mais modernos, que hoje estão em uso. Nós temos equipamentos que tem 40 anos de operação e estão em uso. E recentemente nós conseguimos um financiamento da FINEP, mas voltado ao projeto de equipamentos multi-usuários. Esses equipamentos multi-usuários, tanto nós do grupo utilizamos, como também a comunidade externa, que é o principal foco. Eu atendo os alunos da pós-graduação que trazem amostras para estudar a estrutura cristalina dos materiais. Então a gente estuda aqui desde materiais amorpos, como o vidro, até materiais cristalinos, como por exemplo, sal de cozinha, esse tipo de coisa. Não necessariamente o sal de cozinha, mas amostras que têm uma estrutura cristalina. Então, nesse laboratório nós temos dois aparelhos de difração, um ligado mais à difração de policristalinos, e o outro aparelho que faz a medida de difratometria também de pó, de monocristal e de espalhamento de raio-x. Essas máquinas são multi-usuários, a gente atende toda a engenharia da universidade, a biologia, a química, a engenharia de alimentos, o pessoal da farmácia também vem fazer medidas aqui. Esse equipamento, portanto, está em uso desde 2015 até agora, com resultados excelentes, atendendo vários grupos de pesquisas aqui da física, da química, de outros departamentos da universidade. O espaço onde a gente se encontra aqui é uma parte desse laboratório, ele fica no subsolo. Ele tem uma vantagem, pelo fato de estar no subsolo, ele tem uma estabilidade maior em temperatura. Então, a gente consegue um controle melhor em temperatura, e isso permite uma estabilidade maior dos equipamentos, e, portanto, também uma qualidade melhor na obtenção dos resultados da pesquisa. Basicamente, uma das coisas que a gente faz aqui são estudar nanopartículas. Nesse laboratório, comparecem, então, os estudantes de graduação e também estudantes dos programas de pós-graduação. Tem pesquisadores na área de farmácia, por exemplo, indo até a área de materiais biológicos e outros materiais inorgânicos. Então, o nosso laboratório é uma instituição aberta que, ao mesmo tempo que tem a função de produzir resultado, produzir pesquisa científica, através das investigações que são feitas pelos professores que trabalham nesse laboratório, além da formação de recursos humanos especializados, também tem como função atender a comunidade da Universidade Federal do Paraná. E não só isso, na verdade, a gente tem colaborações com pesquisadores de outras universidades do país e também do exterior. A gente está usando com bastante frequência, não só eu, mas também outros alunos lá da Engenharia Civil, porque ele permite que a gente veja as fases cristalinas do nosso material. E como a gente trabalha com durabilidade, os ataques, eles normalmente alteram a quantidade dessas fases cristalinas ou até mesmo os produtos cristalinos que a gente tem no nosso concreto, nas nossas faças cimentícias. E com esse equipamento a gente consegue identificar as mudanças que a gente tem no nosso compósito cimentício de uma maneira super rápida, em que a gente levaria, sei lá, dias, talvez, utilizando outras técnicas. Ou então, às vezes, nem é possível utilizar outras técnicas com a estrutura que a gente tem aqui. E, além disso, é uma técnica, assim, muito avançada, vamos dizer. Não é uma técnica simples de se trabalhar, sabe? Então, tem bastante prestígio nas publicações e tudo mais. As ideias, os problemas científicos que tem, eles dependem de instrumentação. E essa instrumentação ou a gente constrói ou a gente compra. Nesse aspecto, a gente se debruça no problema e trabalha de manhã à tarde à noite. Muitas vezes, dedicando muito mais ao laboratório que à própria família. É uma situação que a gente faz, não é sob pressão, mas é com gosto. A gente faz isso por vontade própria, por iniciativa e com gosto de ter uma produção científica, ter uma boa formação e passar esses resultados para os alunos e para a comunidade. E a gente ter acesso a esses equipamentos traz um conhecimento para a gente como aluno, porque a gente não aprende só o utilizar equipamento. A gente estuda toda a técnica, toda a questão do funcionamento do equipamento, para a gente conseguir realmente interpretar nossos resultados. E não são equipamentos que a gente tem fácil acesso em qualquer lugar e que, se a gente precisasse, por exemplo, pagar, seria uma análise super cara. Então, a gente tendo acesso a esses equipamentos, a gente consegue desenvolver melhor a nossa pesquisa, os nossos resultados e ter uma contribuição maior, sabe? E os professores, eles são importantes justamente para dar esse acesso para a gente, sabe? Eles fazem um treinamento com a gente, então eles também entendem mais do que a gente ainda sobre os equipamentos, sobre as técnicas e conseguem disponibilizar para a gente esse equipamento. Existe, então, uma preocupação em produzir ciência, né? Para que a gente consiga os recursos, né? Para melhorar o nosso laboratório, para você conseguir comprar novos equipamentos, é importante você ser produtivo cientificamente, né? Além dessa, de formar recursos humanos, né? Que é uma coisa de importância vital, né? Para o desenvolvimento de um país, a gente só vai conseguir, né? Obter um crescimento verdadeiro quando a gente for capaz de dominar as tecnologias, né? E produzir materiais com valor agregado, né? A gente só vai conseguir comprar novos equipamentos, né? A gente só vai conseguir comprar novos equipamentos, né?